A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações Olá, eu sou Mel Vieira e está começando mais um podcast Saúde Sem Complicações. Vamos falar sobre periodontite, doença infecciosa e bacteriana que se instala na gengiva, oferece risco à saúde e pode se tornar grave. Eu conversei com o especialista Arthur Belém Novaes Jr., professor titular de periodontia da Faculdade de Odontologia da USP em Ribeirão Preto, que explicou como a doença surge. Bom, nós temos normalmente na boca centenas de bactérias, estão na saliva, na bochecha, na língua, na amígdala e ela adere nessas estruturas. Só que essas estruturas, elas descamam frequentemente, então a bactéria se solta. Mas nós temos uma estrutura na boca que não descama, que é o dente. Então, ela adere, essas bactérias aderem ao dente e elas não descamam. Nós temos que remover com a escova, com o fio dental. Se nós não removermos, elas ficam lá, vão colonizando, vão aumentando em quantidade e, entre essas bactérias, nós temos bactérias nocivas. Então, elas começam a provocar uma infecção e uma inflamação da gengiva. Mas se ela permanecer por muito mais tempo, essas bactérias e essa inflamação da gengiva, ela pode progredir e começa a fazer com que a gengiva descolhe do dente e essas bactérias penetram por entre o dente e a gengiva e começam a provocar uma destruição do osso que segura o dente, propriamente dito, na boca. Perguntei ao professor Novaes Júnior se existem fatores de risco que contribuem no aparecimento da periodontite. Certas doenças sistêmicas, como diabetes, tipo 2, por exemplo, seria uma, a própria genética, a suscetibilidade do indivíduo, né? Por alguma razão, alguns indivíduos desenvolvem bactérias mais agressivas. Outros desenvolvem bactérias menos agressivas, mas elas provocam mais dano porque ele resiste menos àquela agressão. Então, de fato, tem fatores locais e sistêmicos que influenciam. O local, o principal mesmo, é o fumo. O professor também falou sobre qual a relação da perda dentária com a periodontite e quais outros riscos essa doença oferece. É a doença que mais provoca perda de dentes no mundo. Não é a cárie, como a maioria pensa. E ela é muito mais séria porque ela é uma... Essas bactérias geram uma infecção, uma inflamação na gengiva e no osso e essas bactérias entram no sangue, no nosso sistema sanguíneo. Então, essas bactérias vão afetar outros órgãos. É importante ficarmos atentos aos primeiros sinais e sintomas da periodontite. O primeiro sinal da doença periodontal, seja gengivite ou periodontite, é o sangramento da gengiva. Gengiva não sangra normalmente em saúde, nem quando escova, nem quando passa fio, nem quando você acorda, tem uma manchazinha de saliva, de sangue no travesseiro. Isso não é normal, isso já é doença. Então, sangrou, procura ajuda porque você já está começando a ter a doença. O professor Novaes Júnior falou do principal agente causador da periodontite e também da importância da escovação que, ao contrário do que muita gente pensa, não tem como função apenas retirar os restos de alimentos que ficam entre os dentes. Não, o agente principal são as bactérias da boca que aderem ao dente e não são removidos diariamente. Ela coloniza ali, fica grudada e vai aumentando de número. Então, nós temos que remover diariamente através da escovação e do fio dental. A maioria das pessoas pensa que a gente escova os dentes e usa o fio para tirar restos de alimentos após as refeições. Não é. Nós escovamos o dente para tirar, soltar essas bactérias. Essa é a finalidade. Há uma confusão aí. E para isso, tem que ter uma técnica correta para escovação, que só o dentista pode ensinar. Escovação rápida não adianta. O alimento até com um tempinho decompõe e some, né? Mas a bactéria fica e vai aumentando. Desde a gengivite, que antecede a periodontite, conheça as formas de tratamento. A gengivite, que é mais simples, né? A escovação, fio dental e uma profilaxia periódica. A periodontite inicial, ela deve ser feita essa primeira etapa também, mas depois entra o que a gente chama de raspagem subgengival. Aí a gente vai com um pequeno instrumento, às vezes até sem anestesia, e tira as bactérias que estão já entrando embaixo da gengiva. Agora, se o descolamento dessa gengiva já for um pouco mais profundo, às vezes a gente precisa levantar a gengiva para poder ter acesso a essas bactérias e ao tártaro para poder remover. Aí já requer uma anestesiazinha, um pontozinho, mas é coisa bem tranquila, pós-operatório não é ruim, mas é necessário. No podcast Saúde Sem Complicações de hoje, eu conversei sobre periodontite com o especialista Arthur Belém Novaes Júnior, professor titular de periodontia da Faculdade de Odontologia da USP em Ribeirão Preto, que, aliás, recebe pacientes para tratamento gratuito através do SUS. Você ouve esta entrevista acessando jornal.usp.br. Mel Vieira, da Rádio USP. Saúde Sem Complicações Saúde Sem Complicações Saúde Sem Complicações